Olha, eu já começo dizendo que a reportagem de hoje é daquelas de provocar inveja nos amantes da natureza. Estão ouvindo? Som dos pássaros, esse contato com tanto verde, que delícia. Vocês sabem onde eu estou? Num hotel e spa de plantas. É isso mesmo, vou te mostrar tudo. O negócio começou com a chegada da pandemia. Rita sempre amou plantas e começou a vender. Mas aí percebeu que precisava ensinar como cuidar e até mesmo oferecer um tratamento para elas. Descobri a necessidade de cuidado de plantas que eu vendo, tanto que eu dou assessoria por 30 dias para as plantas que eu vendo. E vi a necessidade de cuidar da planta de quem viaja, de quem a planta está machucada. Então aqui eu restauro e hospedo a planta aqui. A diária no hotel custa R$ 2,00. Já o spa varia, de acordo com o que a planta precisa, de R$ 10,00 a R$ 100,00, por exemplo. Aqui tem uma samambaia, está no processo de recuperação. Chegou toda seca, já está brotando folhas saudáveis. No fundo tem mais pacientes doentes. Logo que melhorarem, vão para frente e depois recebem alta. Essas outras plantas são hóspedes. Vão ficar enquanto o dono viaja. Georgiana é uma das clientes do hotel. Viaja muito e já até tentou deixar as plantas em casa, mas não deu certo não, viu? Eu fui para São Paulo agora e deixei com o genro para cuidar, né? Todo dia. Você molhou minhas plantas? Molhei. Quando eu cheguei, estava uma delas aqui, que é uma dessas daqui que eu tenho, da era. Está lá a bichinha, está tentando fazer ela reviver novamente. Não sei se eu vou conseguir, não. Agora, elas só ficam no hotel. Tem que trazer para o hotel das plantas aqui, o hotel direitinho do meu quintal. E o tratamento aqui é VIP, viu? Rita tem verdadeira paixão pelo verde. Inclusive, ela dá uma dica para você que não consegue trazer as plantas e precisa viajar. Você pode pegar uma garrafa pet, você coloca água nela, fura a tampa, coloca esse cotonete com o lado sem o algodão para dentro da garrafa, fecha a garrafa, coloca na planta a garrafa em pé com o algodão para baixo. O que acontece? A água vai saindo devagar. O tempo que você ficar fora, a sua planta não vai desidratar, porque tem esse processo de gotejamento no qual mantém a planta hidratada. Cuidado é palavra de ordem por aqui. Aliás, deveria ser em todo lugar, né? Como diz a placa da entrada, precisamos florir onde a vida nos plantar. E aí E aí Obrigado.